Música Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me chamar de Batista, boa tarde pra você, e aí tá tudo bem? Aqui está tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo bandi E aqui está Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão 4 pontos Excelente É isso aí 4 não, 6 né 6 pontos Ô CH, um abraço pra você Um abraço CH Ele é o Jeg De quem é esse Jeg Ele é o Jeg Calma De quem é esse Jeg Vai lá CH, quanto vai ser aí? Olha a cara do Jeg, olha lá, ó Ele é o Jeg Um empate e uma vitória, 5 pontos De quem é esse Jeg Ele é o Jeg 6 pontos, excelente Edmilson Almeida, o imediato narrador 12 pontos em uma semana Conquistou o futebol de campeões Uma vez que Guarani e São Caetano se enfrentaram pelo Paulista da série A2 Os dois times começam o jogo no ataque O Bugri é mais eficiente E logo aos 6 minutos, depois da jogada pela esquerda, Fumagalli não desperdiça O azulão responde rápido na cabeçada quase fatal de Jackson Só que o Guarani vai diminuindo os espaços do adversário e tem as melhores chances de gol Aos 28, Fumagalli cobra falta certeira para Gustavo Bastos desviar de cabeça e ampliar Aí o São Caetano tem mais uma boa chance Mas Fabinho perde na pequena área Para terminar o bom primeiro tempo ao Viverde Outra oportunidade Desta vez com Roninho Na etapa final, as duas equipes diminuem o poder ofensivo As únicas oportunidades saem dos chutes de primeira De Fernando E Fumagalli Ponto final em Bragança Paulista Guarani 2, São Caetano 0 O Guarani conquista a segunda vitória consecutiva no Paulista da série A2 Desde agosto do ano passado, o Bugri não comemorava uma sequência de dois resultados positivos Os alviverdes somam agora sete pontos e entram de vez na briga pelas primeiras posições Hoje nós ganhamos de uma equipe que realmente é muito forte E isso nos dá confiança para a próxima partida Mas sabendo que vamos enfrentar dificuldades muitas Então nós temos não só a recuperação que a gente vai ter Mas o adversário que a gente vai enfrentar que é o Marília também Que vem pontuando nessa divisão E agora meus amigos eu quero falar com você sobre a Absolute Fighters Uma loja em Campinas especializada em equipamentos relacionados às artes marciais Você está vendo aí MMA, Jiu Jitsu, Muay Thai, Boxe, entre outros Equipamentos nacionais importados de diversas marcas Os esportistas encontram todo o material que precisam para a competição Praticar atividade física e ginástica funcional Toda a linha de kimonos, aparador de chute, luvas, tem tudo lá E também tem toda a linha de suplementos Aproveite para andar na moda Fightwear Absolute Fighters Atenção para o endereço hein Avenida Moraes Salles 1340 Avenida Moraes Salles 1340 Fica ali esquina com a rua Itu Ali próximo do Cambuí O telefone se você tiver alguma dúvida Está na tela 32910192 E tem também o site, está ali embaixo, você está vendo É só você entrar no site que tem tudo lá Absolute Fighters A origem, a origem, a origem do gol A origem do gol Grande abraço lá para o pessoal de Bragança Paulista Realmente foi muito bacana O pessoal deu lá uma estrutura muito legal para a gente trabalhar Um comitê de recepção na minha chegada lá Tratando muito bem, comi um sanduíche de linguiça lá Que foi de arrepentado Ah, vamos parar com essa bajulação toda O cabeçote hein Olha, muito obrigado ao Cote É isso aí, ele é o administrador lá Um abraço também ao Santos Linguíça Santos é o rei da linguiça Ele é o rei da linguiça, o Santos É, e vai também para o Luiz César do São Bernardo Vai para o João Pedro Esquiavon Matheus Marques Eu quero mandar aqui o pessoal que entrou em contato comigo Pelos canais de interatividade da Rádio Bandeirantes E também pelo meu Facebook Eduardo Bonzan Leonardo Molina Oswaldo Pituca Está mandando para os filhos dele, os pituquinhas Vinícius e também o Vitor E também para o Elson, que é de Rio Claro Alô Rio Claro, grande audiência lá hein Carlinhos Cordeiro Grande audiência lá em Limeira E Limeira, é isso aí Silvio Yoshida Iramar O Iramar é do Rio Grande do Norte E é torcedor do Guarani Estava lá com a camisa do Guarani É impressionante, dá para entender Ele é do Rio Grande do Norte e torce para o Guarani E também Elisário E vai também para o Guilherme do Santa Genebra Não é isso Guilherme? O Ponte Preto Ah tá, perfeito, é isso aí Olha, vamos mandar a origem para os 700 torcedores do Guarani Que compareceram lá no estádio Nabi Abxedim, Bragança Paulista Para todos vocês A origem, a origem A origem dos gols Olha aí Uma jogada de ataque do Guarani Aí Diego Souza lançou aqui pela esquerda Esse é o Jefferson Olha só que tribo, hein Ele apoia bem e bate bem na bola Pô, rapaz, o cara ali Deu uma lagarteada ali para a esquerda E fez o cruzamento Deu um rebote Fumagalho, fumagom é muito bom jogador Ele bateu no contrapé do Guarani Vamos falar a verdade Ele joga muito a bola O Jefferson cruzou forte E aí deu um rebote ali, né No primeiro pau, né Você observa que ele Olha, na passada Ele já levanta a cabeça e solta a perna Olha lá, tá vendo O jogador do São Caetano rebate E o Fumagalho acompanhava muito atento E bate de primeira Do jeito que ela chegou Ele enfiou a canhota Que aliás não é a boa, hein Ele bate bem no canhota também Mas a que ele realmente prefere É a direita Olha, é canhota, não é É o detalhe do gol Canhota, é Canhota Quem está com o zagueiro ali É o Fernando, né É, pelo lado esquerdo Na bola No primeiro lance ali do lado esquerdo Era o Fernando Quem dividiu com o zagueiro, né E tinha alguém também na frente Evidente que atrapalhando A visão do goleiro Mas isso... Jefferson de novo Sofreu a falta É, isso aí Então ele mostrou Então ele mostrou Ele estava pegando no pé do Jefferson Mas ele foi bem no jogo Uma ótima participação Foi muito bem É, ele tem Ele tem Ele tem Ele tem uma deficiência de marcação Nós vimos isso lá em Rio Claro E aí Ontem, ó Ele cruzou a primeira E sofreu a falta Para o cruzamento da segunda E o Gustavo Dá uma casquinha ali, né Gustavo pagou um sanduíche de linguiça Para o representante Aí o representante botou o Gustavo Porque a bola ia para dentro, né, Batista Agora, parabéns, viu, Gustavo É, ele tirou o gol do Fumagalli É, mas tocou Se pegou só no cabelo Pelo sim, pelo não, não é verdade Se pegou só no cabelo é dele Esse aí deu certo, né Mas no primeiro jogo lá Contra a equipe do Osasco Um lance muito parecido com isso daí A bola também ia para o gol Só que naquela oportunidade O Gustavo meteu a cabeça na bola E acabou tirando o gol E lembro de mais uma E aí ele teve a felicidade De botar na rede, né Botou na rede Edmilson, lá em Rio Claro Na estreia contra o Velo Que você não foi O Gustavo fez um gol de cabeça Que foi anulado pela arbitragem Eu até agora estou com a dúvida Para mim ele estava na mesma linha E o gol deveria ter sido validado Mas aqui para nós não teve dúvida não Nós mostramos aqui o lance O gol foi legítimo Legítimo mesmo Legítimo O Guarani foi prejudicado Em três oportunidades Três gols anulados Inclusive o último foi lá em Jacareí O gol anulado legítimo O jogo contra a equipe do Grêmio Osasco Lá em Bragança Paulista também Gol de cabeça do Fumagalli Gol legítimo E foi anulado Inclusive o Guarani requisitou a fita Porque está fazendo um protesto aí Porque a arbitragem está prejudicando demais Não foi o caso de ontem Onde o árbitro apitou certinho Direitinho Não teve nenhum problema Felizmente Ontem a arbitragem foi bacana Na estreia lá em Rio Claro Não é para querer ser oportunista Não é que a gente não trabalhe dessa forma Mas o time tomou de 3x1 Jogando bem 2x1 Rio Claro 3x1 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 para o Velo Perdão 3x1 Gol no finalzinho A pique de empatar Perdendo por 2x1 E depois tomou o terceiro gol No contra-ataque A gente dizia O Márcio Fernandes Teve uma leitura perfeita Do jogo Fez as alterações corretas Fez as alterações De posicionamento Contando com aqueles Que estavam dentro do campo Nem sempre Utilizando o banco Trocou funções Foi para lá Foi para cá Fez tudo o que era possível E de forma correta E como foi 3x1 para o Velo Poderia ter sido 3x1 para o Guarani Pelo número de oportunidades que a equipe criou Depois só empatou em casa Entre aspas Em Bragança Com o Osasco Já ficou uma nuvem cinzenta De dúvidas De ceticismo Com relação àquilo que o Guarani poderia fazer E a gente dizia O Márcio Fernandes é bom treinador Agora ó Enfileirou duas vitórias consecutivas Uma fora contra o São José E ontem contra o São Caetano Caiu o Santo na frente do Guarani Ele mata E aí está aí agora no bolo já Do G4 Já está no bolo das primeiras colocações Então Um ponto Importantíssima essa arrancada do Guarani Ainda no início do campeonato E agora que se cuide o Marília Porque vem chumbo grosso No sábado lá dentro de Indaiatuba No jogo que o Guarani vai mandar lá Por esse problema de estádio aí Muito boa a reação Mostrando Edmilson Que o trabalho do Márcio Fernandes É bom Que ele tem ótima leitura de jogo E que ele tem total controle sobre o elenco Conhecendo profundamente As características individuais Qualidades e virtudes dos seus atletas Ô Batista E o Guarani Eu acredito que terá um número maior De torcedores Por o Indaiatuba ser mais próximo Aqui a cidade de Campinas E não terá prejuízo com relação ao gramado Porque o gramado do estádio Ítalo Mário Limonges Lá da cidade de Indaiatuba É tão bom quanto o gramado Aí do estádio Na Bia Bichedinha Em Bragança Paulista Então acredito que o Guarani tem tudo Para fazer uma grande partida Acho que até melhor Até melhor Olha, com relação ao Márcio Fernandes É muito bom treinador Eu concordo com o Tigrão Ele tem uma leitura impressionante Aliás, isso aí é um dom divino O Tigrão que está aqui O Valdemir Gomes Ele tem um dom divino De fazer essa leitura do jogo Não é todo mundo que tem Essa condição De fazer a leitura Bola rolando O jogador tudo misturado lá e tal E aí ele consegue separar Fazer uma leitura tática do jogo O Márcio Fernandes tem essa condição E ele fez uma alteração muito importante O Guarani no primeiro jogo lá em Rio Claro Tomou três gols E aí neste jogo de ontem Ele fez uma alteração Lá jogou Everton Luiz Que até recidiu o contrato Nem está mais no Guarani Ele colocou Jorge Luiz E ontem ele inverteu Colocou o Gustavo Bastos Para jogar de quarto zagueiro E o Jorge Luiz Para jogar de zagueiro central Back central do lado direito O casamento foi perfeito O Guarani não foi molestado Nenhuma vez Uma única vez Que teve uma cabeçada ali no primeiro tempo E aí o Douglas foi muito bem E salvou o time do Guarani O jogo estava 1 a 0 Mas durante o jogo inteiro O Guarani não foi molestado Até porque o Ellison É muito bom volante também Jogador de pegada De muita marcação Chamado Cão Perdigueiro E aí facilita também para a defesa Olha o Bragantino Socou dois no Coringão E aumentou a crise do timão E ninguém para o Bragantino O Massa Bruta Foi até o Pacaembu E nem tomou conhecimento Do time do Corinthians Antes da partida Mais cenas lamentáveis Brigas no meio Da torcida do Corinthians Mas o Braga Não tem nada a ver com isso E dentro de campo Felipe Contra Abriu o marcador Para o time de Bragança Paulista Com essa cabeçada A Tássio fechou a conta Na capital 2 a 0 Com o resultado O Bragantino se mantém Na segunda posição Do Grupo D Com 12 pontos O próximo adversário Será o Botafogo De Ribeirão Preto Neste sábado Às 7h30 da noite Parabéns ao Bragantino Conversei com o Marco Chedi Anteontem né E o Marco Chedi Falou olha o seguinte Nós vamos lá para o Pacaembu Quando está em crise Mas não vamos aliviar não E realmente fez uma grande partida E está de parabéns Rápido intervalo E daqui a pouco A vitória da Ponte Preta Golaço de Adrianinho Já já